E agora nós vamos até São Carlos acompanhar também como está a movimentação no polo de atendimento ao coronavírus lá na cidade. Murilo Molinari está em frente à Santa Casa, atualiza a gente nesse momento. Boa tarde, Murilo. Olá, André. Boa tarde para você e para todos que estão nos acompanhando. A movimentação aqui no centro de campanha da Santa Casa continua baixa, como o repórter cinematográfico Nilton Gonçalves vai mostrar neste momento. O corredor de entrada é este e não tem ninguém passando por ele. Ele está livre, de fácil acesso, mas nenhum paciente neste momento chegou para um atendimento. Assim que a nossa produção chegou aqui neste local para esta reportagem, eu entrei por este corredor, é claro, utilizando máscara, seguindo as normas de segurança também. Fui até a recepção e na recepção só tinha uma pessoa aguardando para ser atendido, mas ele não quis conversar com a imprensa e dois atendentes que estavam ali também para recepcionar estes pacientes. Segundo dados da prefeitura, divulgado na noite de ontem, 25 pessoas procuraram por atendimento em todos os hospitais aqui de São Carlos no dia de ontem. Este número vem baixando, não passa desse número. Sempre a média fica entre 10 e 30 pessoas de atendimento por dia. E no dia de ontem, já confirmado pela prefeitura, 25 pessoas procuraram por atendimento. André? E ao longo da semana foi isso, né Murilo? Você permanecendo aí na porta e a movimentação um tanto baixa, né? Exatamente, André. A movimentação aqui vem sendo muito baixa mesmo, que a gente não percebe essas pessoas que estão procurando por atendimento. Onde será que elas estão sendo atendidas? Para a prefeitura também está divulgando estes números, já que cada instituição aqui em São Carlos não está sendo clara e divulgando o número de atendimentos que eles fazem por dia. Nós sabemos que aqui na Santa Casa, o número de internados passou para 12 pessoas internadas. Esse número caiu, já que nos dias anteriores eram de 15 pessoas. André? Daqui a pouco, inclusive, a gente vai conferir como estão os hospitais da nossa macro região nas suas capacidades de leitos. Obrigado por enquanto, Murilo. Obrigado por enquanto, Murilo. Obrigado por enquanto, Murilo. Tchau.